Olá, hoje eu vou falar sobre a região das bochechas, também conhecida como terço médio da face, também na região malar faz parte deste conjunto, então nós vamos falar dessa região. Toda avaliação do rosto vai depender obviamente da idade, da faixa etária da pessoa. Então assim, existem mulheres que chegam no consultório, jovens, não tem algum problema maior, não tem placidez, não tem excesso de volume nas bochechas, mas depois de uma avaliação sobre o todo da face, sobre a harmonia da face, a gente detecta que aquela face precisa de um pouquinho mais de projeção na região malar. Isso é uma avaliação muito comum, tem algumas pessoas que não tem essa região bem desenvolvida, não tem estaque nessa região e fica muito bonito. A gente faz um pequeno preenchimento nesta região e a gente vai ver que essa região ganha um destaque muito bonito. Entra em harmonia, às vezes, com o nariz, com a mandíbula, com o queixo, com todo da face. Depois, outro tipo de situação bem clássico, tá? Bochecha pesada, com flacidez. É muito comum. Então a pessoa, às vezes, que o tempo foi passando, a bochecha naturalmente vai ficando mais flácida, vai ficando mais pesada. Algumas pessoas tinham um volume de bochecha grande na juventude, e ela pesou depois, tá? Então, assim, nas pacientes onde a gente detecta que existe flacidez dos tecidos da face, flacidez de pele, de musculatura, que às vezes andam juntas, tá? Nesses casos, a gente vai partir para a colocação de fios de sustentação, mini plásticas para tracionar um pouquinho a pele e tirar o peso da bochecha, reposicionar esses tecidos para cima. Nessas mini plásticas, a gente faz uma plástica na musculatura, bem vertical, e uma plástica na pele, ao mesmo tempo, durante o mesmo procedimento. Procedimento bem tranquilo, simples de fazer. E a gente tira o peso, né? Dessa região da face. A gente pode tratar, simplesmente, esta região. Muito comum fazer em mulheres que, às vezes, não tem uma ideia de que tem uma flacidez no rosto, a gente traça um plano de tratamento, e, às vezes, uma mini plástica está muito bem indicada, vai ter um resultado bom e duradouro. Outro tipo de situação é mulheres que têm essa região da bochecha aqui muito emagrecida, tá? Mulheres que perderam muito peso, que, por questões de hereditariedade, de genética, tem essa região um pouquinho afundada, a bochecha vazia, a gente vai fazer um preenchimento dessa região mesmo. Aí, não só da região malar, mas da região desse triângulo aqui, assim. Que, às vezes, ele precisa de tecido, de sustentação, de volume ali naquela região. A gente consegue, né, deixar o rosto mais cheio, mais bonito, ficar mais jovial, tá? E algumas pessoas onde o problema é o contrário. Excesso de volume nessa região, tá? Na maioria das vezes, a gente vai lançar a mão da chamada bichectomia, para esvaziar um pouquinho a região central da bochecha. Isso também tem resultados muito bons. A gente pode associar, em alguns casos, preenchimento malar, preenchimento da mandíbula com a bichectomia. A gente vai conseguir também um rosto muito mais marcante, de mais personalidade. Então, essa é uma combinação que pode ser feita também. Tudo isso, obviamente, vai depender da avaliação. Esse vídeo é só para lançar uma curiosidade e passar a noção de que, depois de uma avaliação, a gente vai escolher qual é o melhor tratamento. Isso aí vai depender, tá? Mas a gente tem como melhorar, e essa região é uma região muito importante. E a paciente vai, com certeza, achar algum tratamento que vai dar um destaque maior para essa região. Até a próxima, até logo! Tchau!